Daniel Baidera é um querido, poderia escrever um livro com as nossas aventuras musicais, a gente colocava equipamento na samba do Saveiro e saia por aí nos bares pedindo pra tocar, enfim, música instrumental, tudo, a grande parte daquilo que eu sei de Fusion, Jazz, ele que me ensinou, praticamente aprendi tudo com ele, um grande talento, um grande músico. Então, vamos lá. Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel e a minha dica Hot 3 pra Masterclass de hoje é a seguinte, eu quero mostrar pra vocês o meu kit de bateria que eu uso aqui no Circo de Solé, eu sou assistente do Band Leader, né? E tô chamando o Show também como Band Leader, então enquanto eu toco eu chamo o Show, né? Visual Kills. Vamos lá. Aqui, você tem duas coisas aqui, né? Esses pads aqui são os efeitos do Show, então quando o cara pula eu faço os efeitos, normal. Aqui, o Ableton Live com a sessão do Show, né? Que a gente tem um computador, a gente segue um computador, tem um click track. Fala galera, sou o Daniel Baider, baterista e Band Leader do Circo de Solé. Eu tô aqui pra falar do Moa, o Moa tá com um projeto legal de música instrumental, tocando guitarra em cima de uns playbacks. Então, acho que tô aqui pra dizer pra vocês, irem conferir, porque é muito bacana, super músico e viva a música, né? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.